Abertura 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 Eu estou aqui com o Igor, o que ele vai fazer? Ele vai mandar o jab Eu vou tirar o jab junto com o chute Ou o kick na parte interna da coxa dele Isso aqui, ó, mandou Na ponta do back fist De novo, ó, mandou Um, dois Mandou Um, dois Um, dois Aí, ó Ó Ó Ó Ó Se o cara bateu essa mão, eu vou tudo direto, ó Nem pega, ó Nem pensa em pegar, ó Aqui, ó Preparou Ó Ó Tá vendo? De novo, vai aqui direto Preparou, ó Ó